Beleza galera, Jonathan Francisco falando, mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, seja membro Porque hoje nós vamos aprender Boas Novas no Jardim Eu escolhi a versão do Balacubaco, música do João Martins Eu trouxe na versão do Balacubaco que você já pode emendar Ela com a música que nós aprendemos anteriormente, que é a Boca Miúda Ok? Vamos conferir a aula A harmonia dessa música também é bem tranquilinha, parecida com a outra, com a Boca Miúda Dó com sexta e nona, Mi com a sétima Lá menor, Mi menor com sétima Ré menor com sétima Sol com a sétima E Dó Tá? Depois teremos o Fá maior Sol com sétima sus quatro Sol com sétima Faço tendido menor com sétima, bemol cinco, né? Que é o meio diminuto E também Dó com quinta aumentada E Lá com quinta aumentada Bem legal, né? Eu usei o Ré menor com sétima nesse shape aqui também Tá? Ré menor com baixo em Dó A música é bem tranquilinha de ser executada As únicas passagens que tem são no início da música que ele toca Tá? Faz Ré menor Sol com a sétima e Dó Depois faz a fermata no Fá, e tem outra conversãozinha no Dó Maior. Só isso. O restante da música é bem tranquilo. Maravilha? Música Música Se você quiser simplificar a harmonia da música, é bem tranquilo. Você pode, ao invés do Dó com sexta e nona, tocar o Dó. Ao invés do Lá menor com sétima, tocar o Lá menor. Ao invés do Ré menor com sétima, tocar só o Ré menor. O Fá sustenido menor com sétima B5, que é o meio diminuto, você pode fazer só o Fá sustenido menor B5, que ficaria o mesmo shape do Ré com a sétima. Na aula anterior, nós usamos esse shape aqui para o Mi bemol diminuto, e agora nós vamos usar para o Fá sustenido menor com sétima B5, que é o meio diminuto. No caso do Dó com quinta aumentada e do Lá com quinta aumentada, não tem pra onde fugir, tem que fazer ele mesmo, tá? pra ficar legalzinho, tá? E não é difícil, você vai usar o mesmo shape aqui, porque o Dó aqui, por exemplo, a quinta tá aqui, que é o Sol, nós subimos meio tom. No Lá, a quinta tá aqui na segunda corda, nós fazemos a mesma ideia, só que ficou o mesmo shape, né? Bem interessante, né? Maravilha? Se você tiver com dificuldade da batida, aí, meu compadre, não tem jeito. Aperta no link que tá na descrição do vídeo, que vai te levar ao meu curso Tocando em Churrasco. Lá você desvenda todos os... Lá você desvenda todos os mistérios pra que você consiga tocar a música que você tiver vontade. Ok? Tamo junto.